Sendo aquele dia já tarde e convoca eles e diz Passemos para outra margem Jesus está revelando a existência da segunda margem Existe um outro lado, aonde a igreja precisa chegar até lá Existe uma outra margem, que eu posso denominar ela nesta noite De segunda margem, que a igreja precisa chegar até lá A igreja que vai atravessar para o outro lado Não é qualquer igreja, é uma igreja missionária A igreja que estava atravessando naquele dia Era uma igreja que fazia missões Era uma igreja missionária Jesus não chamou qualquer um para acompanhar ele naquele desafio Jesus ele convoca o seu discípulo Jesus ele convoca os seus apóstolos Jesus ele convoca homens que estão vivendo na pele Que estão vivendo na veia Que estão sentindo O que é ser um missionário? O que é fazer a obra missionária? Então Jesus ele revela o desafio de alcançar a segunda margem De chegar no outro lado Pois do outro lado estava uma província Chamada província dos cadarenos E do outro lado tinha uma obra missionária para ser feita Tinha alguém para ser liberto Tinha alguém para ser salvo E Jesus enxergou isso estendo do lado de cá Quem está começando a entender a mensagem de glória a Deus nesta noite Porque a igreja está sendo convocada nesta noite Para atravessar para o outro lado Eu vou deixar você dar glória a Deus por um minuto A primeira margem É onde vai se iniciar o projeto de missões A primeira margem É onde vai ser criado o projeto missionário Na primeira margem É onde está instalada a igreja É onde tudo se começa É onde se projeta o trabalho missionário Que vai ser feito na primeira margem É onde esse projeto começa a ser iniciado É onde esse projeto passa a ter vida É onde esse projeto passa a ser criado Na primeira margem É onde o projeto começa a crescer É onde o projeto começa a se desenvolver É onde o projeto vai criando forma É onde o projeto missionário De alcançar a segunda margem Ele começa a se estabelecer A primeira margem É onde se prepara os missionários E é onde partem os missionários E é onde partem os missionários Para atravessar para o outro lado A mensagem hoje vai ser revelada Quem aleluia tiver no espírito Vai entender tudo E vai sair daqui motivado A na vaca da araia Para continuar pregando o evangelho Para continuar chegando do outro lado Você vai entender tudo o que Deus quer falar nesta noite Porque na primeira margem É onde se prepara os missionários E quando se prepara os missionários Eles saem devidamente capacitados Eles saem de Deus Então o Senhor está te dizendo nesta noite Valorize a primeira margem Porque a qualquer momento O projeto se estabelece sobre o seu sombro E sobre o ministério que Deus te deu E você poderá ser o próximo missionário Que Deus vai levantar neste campo Levante a mão Comece a receber o meu sangue nesta noite Tem gente que não valoriza a primeira margem E já quer atravessar por outro lado Tem gente que não valoriza o processo Que tem que passar por ele Aqui é onde tudo se começa Tem gente que não está entendendo a revelação Mas tem gente que está pegando tudo O que Deus está entregando hoje Aleluia! O Senhor está preparando um exército Aqui nesta noite Para andarem com a bandeira missionária Na beira desses rios pregando a palavra E você vai ver o que Deus vai fazer Aleluia! Se você absorver toda a mensagem nesta noite Você vai sair daqui Aleluia! Com teu coração fervoroso Pra você continuar aprendendo a palavra E alcançar o outro lado Quando a igreja chegar do outro lado Ela vai colocar em ação Tudo que foi combinado Concordado Na direção do Espírito de Deus Mas eu tenho uma palavra de denúncia Nesta noite Existem igrejas por aí Que com o passar do tempo Elas estando na primeira margem Nunca levantaram os pés Para ir para o outro lado Existem igrejas por aí Que elas estão tão habituadas Elas estão tão conformadas Com a situação de não fazer missões Que elas se tornam igrejas Relaxadas Acomodadas Igrejas negligentes Que com o passar do tempo Elas vão se intimidando Elas se tornam igrejas com medo Igrejas que com o passar do tempo Elas perdem a visão missionária Da outra margem Elas não se levantam para marchar E chegar do outro lado Se você olhar para esse tipo de igreja Que está na primeira margem E que está negligente Que está relaxada Que está imóvel Que está parada Que está estática Que está paralisada Que não se movimenta Que não se movimenta para a rota São igrejas que na primeira margem Elas não criam nenhum projeto missionária Uma baixada bacana Elas não criam nenhum plano missionária Elas não criam nenhuma estratégia missionária Quando Jesus disse Passamos para outra margem Jesus estava convidando a igreja Para colocar o barco na água Porque eles iam de barco O barco representa a igreja Jesus estava chamando a igreja Para colocar o barco na água Quando a igreja está na primeira margem E ela não tem preocupação com as almas O barco está na praia O barco está no seco Vamos abaixar a bacana na área Mas eu glorifico a Jesus Que a igreja nos jurará O barco já saiu da praia O barco já saiu do seco O barco está no meio das águas O barco está navegando Vamos abaixar a bacana na área Quem está no marco? Quem está no marco? Quem está no marco? Quem está no marco? Pega o chão de Deus Que está sendo derramado agora Só você que saiu do seco Só você que saiu da praia Só você que está no marco Pega o chão de Deus agora Comece agora a Deus Em línguas estranhas agora Comece agora a Deus Em línguas estranhas agora Parava a chenda Parava a candaraia Aleluia Parava a candaraia Em nome de Jesus Em nome de Jesus O barco está na água Eu vou deixar você adorar Lava a candaraia Aleluia Fica de lex Que é melhor pra tu filmar Parava a chua de candaraia Aleluia Vai dando glória a Deus Vai dando glória a Deus Parava a chua de candaraia